Bom dia, eu me chamo Pietro Strau e vou apresentar o trabalho intitulado Quantificação e Avaliação da Bioacessibilidade de Elementos Essenciais e Proteínas em Produtos Lácteos Empregando Métodos Espectrométricos de Análise O queijo desempenha um papel fundamental na nutrição do brasileiro, sendo o derivado lácteo mais consumido devido ao seu preço, valor nutricional e variedade disponível no mercado O perfil do consumidor vem mudando de forma a favorecer o consumo de queijos brancos devido ao seu menor teor de gordura Entretanto, estudos de análise elementar nessa matriz ainda são escassos Em química analítica, procura-se a aplicação de métodos cada vez mais simples com menor gasto de energia, menor consumo de reagentes e menor geração de resíduos Para isso, é fundamental a aplicação de um planejamento experimental de forma a avaliar os parâmetros relevantes para a digestão da amostra melhorando assim a qualidade dos resultados e garantindo a eficiência analítica do método Assim, foi selecionada a otimização multivariada, tal qual permite a avaliação simultânea desses parâmetros além da interação entre eles Assim, foi aplicado um planejamento fatorial de dois níveis O trabalho apresentado tem como objetivo a otimização, proposição, validação e aplicação de um método analítico para avaliação dos teores de elementos inorgânicos essenciais em amostra de queijo branco utilizando a digestão assistida por micro-ondas e CPOS como técnica espectrométrica Os parâmetros avaliados foram o tempo de permanência à temperatura máxima no forno de micro-ondas a concentração de ácido nítrico utilizado e a temperatura máxima do programa de aquecimento no forno de micro-ondas de cavidade O procedimento experimental, tendo como base as condições otimizadas consistiu em pesar aproximadamente 0,250 gramas da amostra adicionar 6 ml de ácido nítrico 2 mol por litro seguido de 2 ml de peróxido de hidrogênio 30% A solução foi então submetida a um aquecimento de 10 minutos no forno de micro-ondas de cavidade com uma permanência à temperatura máxima de 140 graus durante 20 minutos Após a esfriada, essa solução foi transferida e é volumada para 25 ml para a posterior leitura no CPOS O teor de carbono orgânico dissolvido foi utilizado como forma de avaliar o desenho experimental mais eficiente o qual foi de 30 minutos de radiação micro-ondas a temperatura máxima de 140 graus, utilizando ácido nítrico 2 mol por litro A acidez dessas soluções digeridas foi medida e para o desenho experimental otimizado a acidez foi de 0,4 mol por litro Foi construído um gráfico de Pareto, o qual apresentou temperatura e concentração como parâmetros que apresentaram relevância negativa para o procedimento de digestão o que indica que, ao reduzir os níveis desses parâmetros, contribui para maximizar a eficiência da digestão da amostra dentre as condições estudadas O efeito de matriz foi avaliado a partir da razão entre os coeficientes lineares das curvas analíticas em meio ácido e as curvas de calibração preparadas em meio ácido e meio digerido Para razões inferiores a 0,9 ou 1,1, verifica-se então a ocorrência do efeito de matriz como foi o caso dos analitos cálcio e cromo Para o cromo, a aplicação de padrão interno de hitro foi suficiente para sanar essa interferência Já para o cálcio, nenhum dos padrões internos estudados de hitro e de troncio foi eficiente nessa correção Para todos os outros analitos estudados, não houve verificação de efeito de matriz O método proposto apresenta uma boa linearidade tal que o coeficiente de correlação para todos os analitos estudados foi superior a 0,990 como estipulado pela Anvisa Apresentou também bons limites de detecção e quantificação, bem como uma boa precisão tal que os coeficientes de variância para todos os analitos estudados foram inferiores a 10% como estipulado pelo Inmetro As condições estabelecidas a partir da otimização do método foram satisfatórias tal que a digestão da amostra foi eficazmente realizada utilizando o ácido diluído O método proposto pode ser considerado adequado para a aplicação, tal que apresentou boa linearidade e boa precisão O método será posteriormente aplicado em diferentes amostras de queijo branco após completa validação Será também realizada a avaliação da bioacessibilidade dos elementos, bem como um estudo de padrões internos para o cálcio é elemento muito presente no queijo Testes como a exatidão do método que representaram incoerência serão repetidos tal qual essas análises foram impedidas devido ao fechamento das universidades por causa da situação de pandemia do coronavírus Agradeço às instituições de fomento à pesquisa, ao grupo de pesquisa e química analítica e a atenção de todos vocês